Olá, meu nome é Ciran Costa, sou de João Pessoa, Paraíba, próprio violão, me formei em música, fiz mestrado também na Unicamp e tenho uma orquestra, um grupo de violões. Meu caminho com o flamenco foi desde antes da graduação, eu fui no sebo cultural e fui atrás de disco de violão e eu procurando um disco, achei uma capa de um disco, uma mão assim, né? Comprei, cheguei em casa, coloquei e não parei mais durante a tarde, a noite, fiquei ouvindo aquele disco o dia inteiro, era o Paco de Lucie interpretando o Manuel de Falha. Então, bom, a partir dali eu não me desvinculei mais com o flamenco e assim foi o meu primeiro contato com o flamenco. Não sei se diz sozinho, porque naquela região não tinha ninguém que ensinasse. Na verdade, na época não tinha internet ainda. Mas enfim, métodos e livros eu fui conseguindo acompanhar alguma coisa. Vim a São Paulo, fiz mestrado aqui, então conheci o Fernando de la Rua e tivemos um contato muito bom sobre a gente fina e ele me mostrou alguns caminhos, falou dos violonistas na época. Agora, recentemente, vendo no Facebook, falando com o Fernando, ele me falou da plataforma do Flávio, do Total Flamenco, que haveria esses cursos online. Bom, nunca tive aula presencial, sempre eram vídeos, coisas mais autodidatas. E aí a questão da didática era um pouco difícil de achar, porque não tinha alguém que estivesse sistematizado isso de forma concreta. A gente vê alguns vídeos, algumas masterclasses, mas de forma contínua e profunda, isso não tinha sido feito ainda na área do Flamengo. Então ele me recomendou o Flávio, e grande recomendação, claro. Flávio é uma pessoa, poxa, uma pessoa muito correta no que faz. E eu como professor de música, eu sei o que eu estou falando, como às vezes a pessoa sabe tocar bastante, sabe tocar muito, mas não sabe enxergar o estudante, não sabe enxergar onde é que ele, onde é que está a dificuldade dele, né? E como solucioná-la. Então isso, para mim, quando eu escrevi os cursos, como tocar o Flamengo, ficou claro para mim, desde os primeiros vídeos, a forma como ele tratava o material. Uma seleção criteriosa, né, e uma seleção que mostra a essência realmente, daquilo que o Flamengo é. Então eu me matriculei no curso, tocar o Flamengo, os cursos, né, de cante, textura de baile, de insensão ao violão. E eu realmente, assim, estou desfrutando muito. Porque a forma como é feito, né, selecionado o material, a questão de tirar as dúvidas, né, isso a gente vê na plataforma, no Facebook também. Então, assim, você tem todo, tem o total apoio de tudo que você quiser, né, todas as dúvidas, tudo aquilo que você, às vezes não tem nenhuma coisa nem nada a ver, mas ele puxa o assunto e encaixa naquele, naquele, naquele tema que você tem uma dúvida quase particular, mas acaba servindo para todos, né, e isso também as outras pessoas, você acaba aprendendo com a dúvida do outro. Então isso é muito legal. E como eu falei, como professor, eu sei quando a pessoa consegue ensinar o direito. Então o Flávio realmente tem esse mérito, né, de saber muito, 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 muito mesmo. Vocês podem ver vídeos, etc, que vocês vão ver, não precisa estar falando aqui, né, mas vocês vão perceber que nos cursos online, você pode pensar, bom, online não é qualquer coisa tão igual ao presencial, mas é tão bom quanto. Porque a forma como ele trata, os vídeos são muito explicativos, com apostilhas explicativas. Você só não aprende se você não quiser. Essa é a questão. Então, eu acho que vale para todos os níveis, né, as pessoas que querem fazer o flamenco. Tem sempre um preconceito, ah, eu toco um pouco de violão, mas flamenco já é uma coisa mais acima. Não necessariamente, é uma linguagem como outra qualquer. Se você tem desejo de conhecê-la, comece por quem melhor faz isso, né, e quem tá fazendo melhor isso no momento, de forma didática, é o Flávio. Outra coisa importante, mesmo que você não tenha muito tempo, como eu, no meu caso, muita atividade, muita aula, você consegue fazer o curso em teu tempo, né, então você vê depois, você vai aos poucos, as dúvidas antigas você consegue tirar e ele responde a qualquer tempo, então isso é fantástico. Então, eu recomendo demais o Foto Aflamento, os cursos, né, pra qualquer nível, mesmo que você, também, você já sabe que você, não, eu já toco, já danço, já faço tudo, mas enfim, você vai aprender coisas, né, eu tô aprendendo coisas, que realmente são realmente os segredos do flamenco ali, você consegue, né, e fora você tem uma amizade, né, assim, é como o flamenco é meio em família, então o Flávio trata a gente como família, então você, poxa, você tá ali, você conversa como se fosse seu irmão, né, então isso é, isso é fantástico, porque você aprende junto, né, e eu tenho certeza que ele tem aprendido também enquanto ele ensina, porque é assim que a vida é. Eu quero agradecer o Flávio, né, por ter essa oportunidade, por ter esse desejo de compartilhar o Flamengo com todos, né, e isso a gente sabe que é difícil, né, a pessoa quando aprende muito, às vezes, acaba subindo a mente, não quer compartilhar aquilo que sabe, os segredos, mas ao contrário, ele justamente quer mostrar os segredos, né, são esses segredos que quando você tem a ajuda de alguém, você pode ir além, então a proposta dele é essa, de você ter, chegar onde ele chegou e ir além, então eu acho que isso é o que um professor deve ser, né, ensinar aquilo que sabe fazer com que o aluno vá além, então pra mim isso aí já demonstrou que é uma pessoa de caráter, é uma pessoa que tá visando a questão financeira do curso, não, nada a ver isso aí, de forma alguma, e o curso, inclusive, é barato, pra qualidade que é, isso sem forma de dúvida, sem sombra de dúvida, eu, assim, estou muito agradecido, muito satisfeito, e, bom, que venham mais cursos, no meu parco tempo, vou tentar acompanhá-los, vou continuar fazendo, então recomendo demais, o Total Flamenco, ele é perfeito. Tchau, tchau.